Eu vou dar um exemplo rapidamente pra contextualizar o fato de como que é você ser exposto a uma realidade de que você carrega tanta coisa na sua cabeça como conceitos prévios e quando você é exposto, muda toda a sua vida. Eu fiz um curso de comunicação não violenta. E existe todo um preconceito sobre CNV e tudo mais. Enfim, coaches da vida e etc. Mas eu fiz com uma pessoa incrivelmente boa no que ela faz que é a Cindy Carbonari. Beijo, Cindy. E a turma dela tinha 40 pessoas que presidiárias. E elas faziam aulas direto do presídio. Então a gente estava online, o curso, eu estava em casa e as pessoas estavam no presídio e elas tinham acesso a um computador e às vezes elas faziam juntas dois ou três com fone de ouvido ouvindo e fazendo curso de comunicação não violenta. Ao longo do processo a gente tinha momentos de discussão em grupo. O que é discutir comunicação não violenta com uma pessoa que está no presídio? Há 10 anos no presídio. Há 8 anos. Como que é você ver essa pessoa sendo frágil vulnerável? Você entra num loop de reconstrução da sua forma de pensar na vida, no mundo, etc. Que eu nunca tinha falado com alguém que foi preso. Eu nunca falei com alguém que está preso. Eu nunca fui num presídio. Então, na hora que a gente começa a discutir algumas questões sociais você fala, caramba, e essa pessoa, será que ela vai ser fadada a ficar pra sempre lá? Será que ela não tem direito de aprender algo novo? Será que ela não tem direito de contribuir com a discussão porque ela está no presídio? Será que a fala dela é menos importante que a mim? E aí você começa a passar pro negócio? Que eu saí desse curso assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus o mundo é muito maior do que a gente imagina. Muito.